Skitty Cats Somos fofos! Eu sou mais! Mewow! Gatinhos Assustados Era anual noite do terror dos Skitty Cats E Cookie, Candy e Pudding estavam animados Colocando suas fantasias assustadoras para assustar uns aos outros Eu vou me fantasiar de monstro E eu vou me fantasiar de bruxinha E eu vou me fantasiar de, ah, esqueleto Que demais! Mewow! 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 Assustamos vocês? Minha nossa! Vocês me assustaram tanto que eu fiquei toda arrepiada Sua mãe tem razão, vocês estão muito assustadores Mewow! Acho que a gente assustou a mamãe e o papai Mas quem vai assustar nós três? Ninguém assusta a gente! Somos corajosos demais pra isso Por que a gente não chama algum dos nossos amigos? Pode ser que algum deles nos assuste A primeira amiga assustadora foi a Cupcake Tá legal, Cupcake! Nos assuste! Eu não sou a Cupcake Eu sou a Princesa Aranha Cupcake, Boo! A Cupcake não é muito aterrorizante Fazer o quê? Pelo menos eu sou linda O próximo amigo do susto foi... Smudge, que adora assustar seus amigos Eu sou uma criatura da noite Testando, eu sou um vampiro assustador Desculpa, Smudge, isso também não deu certo Acho que é impossível assustar a gente E aí, estão morrendo de medo dessa noite do terror? Não, a gente não tá assustado Hum, nem um pouco assustados, né? Tudo bem Então a gente vai cuidar do jardim Enquanto a gente não volta Por que vocês não decoram a casa com coisas assustadoras? Uma decoração assustadora é o que precisamos Empolgados, os gatinhos e seus amigos colocaram a mão na massa O Cookie desenhou alguns monstros assustadores A Cupcake recortou várias aranhas de papel E todos os outros fizeram fantasmas e morcegos usando lenços de papel No 3 olhamos pra trás e vemos se ficou assustador 1, 2, 3 Na verdade, ficou lindo Pois é, e era pra dar medo E se a gente contar histórias de terror? O vampiro Smudge conhecia várias histórias de terror Era uma noite fria, escura e tempestuosa Não, ainda não tô com medo Já sei como deixar assustador Nada mal Legal Era uma noite fria, escura e tempestuosa Agora eu fiquei com medo Não tô com medo O Smudge ainda não fez nada assustador Candy, como você apagou a luz do corredor daqui? Não fui eu Ah, não Deve ter alguém lá fora Vai ver, foi só o vento Ou pode ter sido fantasma de verdade Ou pode ter sido um morcego preto Bom, seja lá o que aquilo for Sei exatamente o que fazer Cookie teve uma brilhante ideia Vai lá, Cookie Você é tão corajoso Gente, tem dois Morcegos gigantes Parecem gatos Oi, gente Alguém disse morcegos gigantes? Boo, a gente assustou vocês Você tinha razão, Cookie Esses morcegos parecem mesmo gatos As suas fantasias ficaram demais Eu achei mesmo que fossem morcegos Minha nossa, a decoração de vocês é tão criativa Inclusive, ela ficou tão linda Que é quase assustadora Prontos para uma surpresinha Candy, minha filha, apaga as luzes O que poderia ser? Ah! Que demais! Biu-au, 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 biu-au O bolo do papai para a noite do terror Acabou sendo assombrosamente delicioso Uma noite do terror divertida e gostosa Que os gatinhos passaram com a família e os amigos Papai Noel e a Fada do Gelo Numa manhã de inverno Os Kirikats viam a neve derretendo pela janela A neve está quase derretendo e o fim de ano está chegando O Papai Noel ainda vem mesmo sem ter neve Tenho certeza que a Fada da Neve vai fazer mais O Papai Noel e a Fada da Neve vão ter muito o que fazer nesse final de ano Vamos convidá-los para nossa casa Assim eles podem descansar bastante e fazer mais neve presentes Que legal! Vamos convidar o Papai Noel e a Fada da Neve para vir Ah, que gentileza, meus amorzinhos O Papai e eu vamos ficar felizes em convidá-los Isso, é Inclusive eu vou ligar para eles agora Miau Miau Bruta do Papai Noel Desculpe, estamos todos ocupados fazendo presentes e neve agora Por favor, ligue mais tarde Feliz fim de ano para você e sua família Ah, caiu na caixa postal Mas parece que eles estão muito ocupados Vamos lá, digam logo A Fada da Neve e o Papai Noel vêm? Bom, ah, ah Sim, eles estão vindo Os dois, hoje à noite Legal! Miau, 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 miau Se eles não podem vir Nós vamos ter que nos tornar a Fada da Neve e o Papai Noel Essa é uma ótima ideia, querida Vamos precisar de fantasias Mas a loja estava quase sem fantasias Eu acho que essa fantasia é um pouco pequena demais E essa aqui está parecendo grande demais para mim Isso vai ser um problema Os Kirikets estavam muito animados para conhecer o Papai Noel e a Fada da Neve Legal! Ho, ho Ho, ho, ho Miau, meus gatinhos lindos A Fada da Neve é tão grande pessoalmente, não é? Bom, eu tenho que admitir que adoro docinhos de Natal Ah, igual o nosso papai Você também ri igualzinho o nosso papai Bom, é que lá no Polo Norte, de onde nós viemos, todo mundo ri exatamente assim Por que nós não tomamos uma xícara de chá? Tomem cuidado, está quente Por que a voz do Papai Noel pareceu a da nossa mamãe? É porque o Papai Noel adora bebidas geladas e não quentes Bebidas quentes deixou a voz dele fininha E que tal nós fazermos a dança da neve? O que vocês acham, pessoal? Dança da neve, legal! Aí vai voltar a nevar Parece que eles não conseguiram reconhecer a gente, querida Você ficou lindo com essa trança Devia deixar o cabelo crescer Ei, Papai Noel Dá pra ver que você está dançando com bastante energia Pois é, parece que você já descansou bastante Isso significa que vocês vão fazer nevar bastante lá fora de novo? Oh, nevou? Sai de cima de mim, barba Ei, aquele ali é o nosso papai É, e aquela ali é a nossa mamãe Eu já sabia que eram vocês o tempo todo Por que vocês dois se vestiram de Papai Noel e Fada da Neve? Ah, é que o Papai Noel e a Fada da Neve de verdade não puderam vir aqui hoje à noite Eu acho que vocês são o Papai Noel e a Fada da Neve mais legais de todos os tempos Olha lá, pessoal, já começou a nevar É por isso que o Papai Noel e a Fada da Neve estavam tão ocupados hoje Fazendo neve pra todo mundo Que demais! Miuau, 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 miuau Crianças A mamãe Papai Noel E o seu Papai Fada da Neve Trouxeram alguns presentinhos pra vocês abrirem A mamãe Noel e o Papai Fada trouxeram alguns presentes para os gatinhos Que eles abriram enquanto a neve caía lá fora Deixando a cidadezinha no maravilhoso clima de inverno A varinha mágica da Candy Um dia, Cookie e Pudding fizeram uma terrível bagunça no quarto Olha só esse quarto Vocês tem que guardar as minhas bonecas e todas essas coisas Candy, olha só, você não manda na gente Nós não vamos fazer Diz pra ela, Pudding Ah, é isso Então tá Eu vou apenas usar essa minha varinha mágica pra transformar vocês em sapos Essa é uma varinha mágica de verdade? Ah, até parece! Me prova que é uma varinha mágica limpando toda essa bagunça, Candy Tá legal Fechem nos olhos e eu limpo com a varinha Varinha, deixe nosso quarto limpinho A espertinha da Candy fez uma pegadinha nos garotos pra fingir que a varinha era mesmo mágica A mágica terminou Abram os olhos Ah, não brinca legal! Nós temos uma varinha mágica de verdade mesmo A gente pode desejar qualquer coisa Que demais! Miwau, 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 miwau Ei, a varinha mágica não é de vocês, é minha E se vocês não vierem me empurrar no balanço Eu transformo vocês em sapos Ah! Então o Cookie e o Pudding empurraram a Candy no balanço Que ótimo Agora a gente vai ser obrigada a fazer o que ela mandar Porque se ela ficar brava Eu quero uma xícara de chá Eu não quero ser um sopo Ribbit Eu também não Ribbit Pudding, nós temos que tirar essa varinha dela Ei, me revolvam a minha varinha se não quiserem virar sapos Eu vou te transformar em alguma coisa Transforme a Candy numa sapinha agora mesmo Sapinha, sapinha Não tá funcionando Ah, então temos que fechar os olhos Que nem no nosso quarto Ah, entendi Agora vamos virar sapos com certeza Nós vamos contar pra mamãe agora Ei, esperem Voltem aqui Ah! Rubbit Ah! Cookie Como a nossa irmã teve coragem de te transformar em sapo? Ah! Mamãe! Pudding, para! Mamãe! A Candy transformou o Cookie em sapo com a varinha dela Olha só o que você fez com o nosso irmão Não é possível, não pode ser Cookie Foi mesmo sem querer Ah, foi aí que foi para o meu chapéu de marinheiro Achei que tinha perdido no arbusto Cookie! A minha outra agulha de tricô está com vocês Eu não sabia onde eu tinha colocado ela Quer dizer que é só uma das agulhas de tricô da mamãe Não é nem um pouco mágica Bom, é... Eu só estava tentando assustar vocês Porque vocês não quiseram limpar o nosso quarto como eu pedi Mas você não pediu Você nos ordenou Esperem aí Olha só, Candy Se você quer que os seus irmãos façam alguma coisa Tem duas palavras mágicas que você precisa usar Que são, por favor Elas são mágicas mesmo? Ah, Pudding Pode me passar aquele sapo, por favor, irmãozinho? Prontinho, irmãzinha Muito obrigada E, Cookie, pode abrir a porta para mim, por favor? Mas é claro que posso Fazer alguma coisa por alguém é legal quando usam essa palavra Vai ver, essa palavra é mesmo mágica E como é E mais útil do que qualquer varinha mágica Legal! Miu-au, 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 miu-au Cookie, me dá um empurrãozinho, por favor Mas é claro, Pudding Uhul! Oh, Cookie, Pudding Podem balançar a corda para eu pular? Por favor, por favor, por favor Mas é claro, Candy Varinhas mágicas só existem na ficção Mas os Kitty Cats aprenderam que as palavras mágicas Por favor, são mágicas de verdade Oi, cineastas Um dia, Cookie, Candy e Pudding estavam empolgados com um novo projeto Que barulho é esse? Parece uma baleia É o papai! Oh, olá, crianças A gente quer fazer um filme, mas não sabe como Bom, vocês vão precisar de um diretor, um roteirista e um cameraman Mas o que são essas palavras? Bom, o roteirista é o que inventa a história O diretor diz o que os atores têm que fazer E o cameraman grava tudo com a sua câmera Ei, eu gosto de criar histórias E eu gosto de dizer o que as pessoas têm que fazer Acho que ser o cameraman é o que sobrou pra mim Ah, o problema é que eu não tenho nenhuma câmera Não precisa, hoje em dia dá pra fazer filmes com o celular Mamãe! Nós vamos fazer um filme Pode emprestar o celular pra gente poder usar como câmera? Mas é claro, cuidado pra não perder Legal! Miu-au, 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 miu-au O elenco do filme chegou O Boris, o Chase e a Cupcake Miau! Por que essas roupas? É pro nosso filme ser sobre piratas Mas eu sou a linda e maravilhosa princesa pirata Eu sou um pirata alienígena do planeta Piu, piu, piu! Eu, é claro, sou um palhaço pirata tradicional Me chamem no meu trailer Dá pra fazer funcionar Mas antes precisamos de um navio Uma vassoura e um lençol transformaram o sofá em uma grande embarcação Ei, já ligou a câmera? Aham Tá legal! Então, ação! Ação quer dizer faça alguma coisa Ou o filme vai ficar chato Ei, e se a gente balançasse o navio como se tivesse uma tempestade? Ah, e eu posso pular também Afinal, eu sou um palhaço E eu posso cair sem me machucar Corta! O que foi isso? Opa, acho que o navio afundou Meu, viu? Como é que eu vou trabalhar assim? Espera pra ouvir o que vem depois Um ataque de baleia Mas quem vai interpretar a baleia? E quem mais? Ele já passou o dia todo praticando sons de baleia O papai era um talento nato Eu sou uma baleia Eu acho que tá na hora da minha canção agora Ei, não era pra vovó estar no filme Ah, entendi É uma ligação Oi, vovó Não, não é a mamãe Sou eu, o Pudding Eu tô fazendo um filme Pudding, querido Ah, o bosque é onde eu vou Lugar melhor não há Muito feliz estou Ei, Pudding, conseguiu gravar tudo? Eu não sei Porque eu perdi o celular da mãe Essa não Mamãe vai ficar bem chateada Nós temos que achar O nosso filme tá nele Ah, é aqui que ficou minha sapatilha Achei o garfo de churrasco Achei Não é uma minhoca Não achamos O que eu vou falar pra mamãe? Eu acho que eu tenho uma ideia pra essa cena Mas vou precisar do celular da baleia A ideia da Candy foi muito boa E a câmera do filme foi achada Naquela noite, eles fizeram a grande estreia do filme O que faremos se não gostarem do filme? Oi, mãe Com vocês, Travessuras Felinas Muito feliz estou Atenção, por favor, pessoal Esse filme receberá o invejado prêmio de melhor filme do ano Que demais? Por favor, cineastas Venham até o palco receber esse delicioso prêmio E foi assim que Cookie Candy e Pudding Fizeram uma obra de arte do cinema E ganharam um belo Miausca Uma grande diversão Um dia, o papai queria tirar uma foto De uma enorme baleia Pra participar de um concurso de fotos na internet Então, toda a família foi navegar com o barco do vovô Olha o sorriso Estão prontos para uma aventura no mar? Aê! Miau, 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 miau Baleias gigantes Vamos, está na hora da foto Ah, eu estou ouvindo coisas Eu não estou me sentindo muito bem Ah, não, Pudding Parece que você está mareado O que isso significa? Mareado O Pudding vai virar um peixe e viver no mar? Ou será que o Pudding vai virar um copo de água do mar? Ah, eu não quero virar água do mar Já estou até enjoado Cookie, Candy, parem de ficar assustando o seu irmão Ficar mareado significa que a pessoa está enjoada do balanço do mar Ei, Pudding, você só precisa se distrair Por que não tenta pescar alguma coisa gostosa pra gente comer? Mas se pescar uma baleia, não deixe de me avisar Pescar fez o Pudding se sentir muito melhor Baleia, baleia Ah, ah, tarde demais A Candy estava ajudando a mamãe a servir o almoço Parece que a gente deveria alimentar essas gaivotas famintas Ou não vai sobrar comida pra nós Ei, acho que eu dei mole de novo O Cookie foi a ponte para ver o vovô conduzir o barco Tem que lembrar de deixar o timão parado pra não deixar o barco sair do curso Cookie, aqui, experimente Isso é demais, eu tô conduzindo o barco, vovô Tem que deixar o timão parado pra não deixar o barco sair do curso De repente, o tempo mudou E o vento balançou o barco Minha nossa Ah, eu perdi de novo Cookie Continue segurando o timão, tá bom? Eu não vou soltar Opa Logo o vento parou e o barco parou de se mexer Isso é o que eu chamo de cochilo Pelo jeito o mar ficou bem tranquilo Muito bem, Capitão Cookie Ótima condução Tá legal, sorril Eu acho que eu peguei um Olha, o papai encontrou a baleia Que demais Miu-au, 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 miu-au Abre o sorrisão, pessoal Tirar uma foto da baleia foi muito mais difícil do que o papai esperava Mas com a ajuda da família toda, ele conseguiu uma foto melhor do que ele poderia imaginar A bicicleta Era um grande dia A mamãe e o papai deram a Candy a primeira bicicleta de gente grande Surpresa Legal, agora eu vou poder entrar na corrida de bicicleta com vocês Que demais Miu-au, 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 miu-au É, é bem facinho É A Candy estava bem orgulhosa e mostrou sua bicicleta pra todos os amigos Olha só Candy, você tá parecendo uma adulta com essa bicicleta É muito linda, Candy Quando a gente vai começar a corrida, galera? A gente tem que ensinar a Candy como andar de bicicleta antes É fácil, Candy, olha O Cookie andou tão rápido que a pobre Candy não conseguiu entender o que ele estava fazendo Entendeu? Não Bom, tenta mesmo assim É, isso não funcionou Aqui, vou te mostrar como se anda O Pudding fez o mesmo que o Cookie, só que bem mais devagar A Candy prestou o máximo de atenção Eu acho que não consigo Olha, é assim que faz curva Olha, a parte mais importante é você pedalar bem rápido Ah, eu acho que a parte mais importante é o equilíbrio Tocar o sininho é muito importante porque é muito bonitinho A Candy tentou se lembrar de todos os conselhos de seus amigos Vamos lá, Candy, você consegue Uau! Ah! Ah! Ai! Como eu vou lembrar de fazer a curva, pedalar bem rápido, manter o equilíbrio e tocar o sininho? Tudo ao mesmo tempo Bom, se você começar do topo de um morro, não vai precisar pedalar tão rápido assim Ah! Mas Cookie, como eu manteria o equilíbrio? Ah! Ah! Para equilibrar, a gente poderia colocar rodas enormes na bicicleta Mas, Pudding, isso não seria meio perigoso? A gente deveria amarrar um elástico em duas árvores e pital Não, a gente deveria amarrar os balões na bicicleta Ela teria equilíbrio e ficaria linda Eu nunca vou aprender a fazer isso O pai do Chazer chegou para começar a grande corrida Mas o que a Candy vai fazer? Está na hora de começar a corrida, pessoal Essa é a linha de largada E a linha de chegada naquela bandeira vermelha Joguem limpo e divirtam-se Mas eu não sei Legal! Depois que vencer, eu volto e te ensino como andar, Candy, eu prometo Mas se eu vencer, eu que vou ensinar ela a andar Nas suas marcas, preparem-se, crianças Vou vencer e ensinar a Candy como andar de bicicleta Não vai, não Tá bom, não desiste, Candy Tente manter o equilíbrio Agora tente pedalar Agora vamos pedalar, fazer a curva e tocar o sininho também Que legal! Enquanto isso, a competição estava bem acirrada Eu vou ensinar melhor do que você Eu que vou! Vocês ficaram engraçados Empilhados desse jeito Depois de uma reviravolta dramática A vencedora é a Candy Tá de brincadeira Ei, pai! Ei, mãe! A Candy aprendeu a andar de bicicleta sozinha e ganhou a corrida Ela terminou a corrida antes da gente É isso aí Eu sabia que ia dar tudo certo Não deu muito certo pra gente porque a gente perdeu a corrida Nem chegamos a terminar A Candy ter aprendido a andar de bicicleta é uma vitória para a família inteira Porque significa que vamos poder andar de bicicleta todos juntinhos Tem trilhas em todo o nosso parque O papai já havia mapeado o primeiro piquenique de bicicleta em família Que demais! E quando sairmos numa trilha muito grande Vamos usar nossos coletes de segurança que brilham no escuro Legal! Miu-au, 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 miu-au O ladrãozinho Um dia os kirikets estavam brincando em seu quarto como sempre E começaram a notar uma coisa estranha Pudding, você viu meu novo apito brilhante? Foi você que pegou? Não fui eu, não Candy, meu apito novinho sumiu Espera um pouquinho Primeiro eu tenho que achar meu novo grampo de cabelo Não, não foi você que pegou, né? A minha lupa também sumiu, Candy Foi você que pegou? Mas por que eu iria querer pegar sua lupa? Mas algum de vocês deve ter pego meu grampo de cabelo Não fui eu, não Bom, eu não vi o seu grampo de cabelo e também não vi a sua lupa Mas eu quero meu apito Mas quem pegou meu grampo de cabelo? Devolve aqui a minha lupa, por favor Ora, ora, por que vocês estão brigando? Quem de vocês aqui pode me dizer onde foi parar o meu outro brinco? Não foi a gente Então, tem um ladrão na nossa casa Se tivesse mesmo um ladrão na nossa casa, eu já teria visto quem era O que é isso? Minha colher de geléia estava bem aqui Para onde foi? Já descobri, tem um ladrão na nossa casa Nós temos que descobrir exatamente o que o ladrão quer Mas antes, precisamos descobrir por que ele pegou esses itens Uma colher, um brinco, a minha lupa, um grampo de cabelo e um apito Ele pegou uma colher de geléia, então deve gostar disso Bom, mas é claro, todo mundo gosta de geléia, isso não ajuda em nada Ele levou um dos meus brincos E meu outro grampo de cabelo O que deve significar que é uma garota, não é? E talvez ela também tenha levado a minha lupa Por que não deve enxergar bem? E gosta de esportes Porque ela também levou meu apito de juiz, Pudding Tá legal, então É a vovó que é a nossa ladra? Mas é claro, bom, a vovó é uma mulher muito inteligente Mas espera um pouco aí, não podemos acusar alguém sem ter provas O que a gente tem que fazer é deixar uma isca para o ladrão O que os itens levados têm em comum? No mínimo, todos eles brilham A chave do carro do papai também brilha, então usaram como isca Todo mundo segurou a respiração e esperou para ver quem era mesmo o ladrão Parece que o ladrãozinho é um pássaro, gente Não, não deixe o passarinho levar a chave do meu carro Ótimo, agora como eu vou conseguir ir para o trabalho? Espera aí, querido Não se preocupa Eu acho que sei onde estão as coisas que ele levou embora Olha só, parece um baú de tesouros ali dentro Parece que não fomos as únicas vítimas desse ladrãozinho Os Kirikets chamaram seus vizinhos Que vieram correndo quando souberam que o ladrãozinho do bairro havia sido pego Todos eles haviam perdido coisas que brilhavam Agora só faltam nossas coisas Prontos? O seu brinco Aqui está a sua lupa Seu grampo de cabelo O apito E as minhas chaves e a colher Então é isso aí, vamos para casa Eu fico com pena do passarinho Ele adora coisas brilhantes e agora não ficou com mais nenhuma para ele Aí, eu tive uma ideia Que tal a gente achar outras coisas que também são brilhantes e dar ao passarinho, Cookie? Aí ele vai ter coisas brilhantes que vão ser dele E ninguém nunca vai levar embora Que demais! Miu-au, 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 miu-au Então, os Kirikets deixaram uma tampa de garrafa bem brilhante para o passarinho E graças ao ladrãozinho de penas Eles aprenderam que sempre se deve descobrir todos os fatos de um caso antes de acusar alguém Principalmente a vovó Inventando Aventuras Um dia, os Kirikets estavam ficando no farol do vovô e não conseguiam pensar em nada para fazer Ei, tem alguns gatinhos infelizes à vista Por que essas carinhas tristes? Esquecemos de trazer os nossos brinquedos Eu não trouxe livros para ler Estamos muito entediados Então é a hora certa de eu contar para vocês sobre a minha aventura com balões de ar quente Vai acabar com todo esse tédio Legal! Miu-au, 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 miu-au Venham, eu vou mostrar para vocês todos os países longínquos que eu já visitei E tudo o que eu vi neles Sim, eu já visitei a América do Sul aqui, a Islândia, a África aqui, a China, a Indonésia, também Botsuana, Tunísia e até o Polo Norte aqui Vocês não ficaram interessados? Não, sim, desculpa, vó É que o senhor tem uma lista enorme de nomes Não é divertido ver o senhor batendo o mapa com o bastão Ah, tá bom, eu vou contar para vocês usando livros que têm fotos Por exemplo, aqui no livro sobre a América do Sul, vocês podem ver a maior cachoeira do mundo Mas não parece tão grande assim na foto, vovô Olha, e eu passei por um vulcão ativo na Islândia Tinha fumaça e lava saindo por todo lado Eu não estou vendo nenhuma lava Não tem lava porque ele não estava ativo quando tiraram a foto Qual é? Uma fotinha em preto e branco, vô O senhor diz coisas empolgantes, mas as fotos não são É, eu adoraria poder ver essas coisas legais com os meus próprios olhos Eu tive uma ótima ideia A gente só precisa fazer essa viagem de verdade É verdade, quando a gente vai De balão vai ser demais Eu adoraria fazer isso, gatinhos Mas eu não posso deixar o farol sozinho nem um segundo Escutem Vocês ainda podem viajar de balão Vocês só precisam de imaginação De imaginação? O vovô preparou o balão de ar quente dos gatinhos Vamos lá, entrem na cesta E agora fechem os olhinhos E imaginem que estão num balão de ar quente lá em cima nos céus Uau! Opa! O que é isso? Um corvo amigão? Quá! 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 Quá Agora peguem suas imaginações e vão, vão, vão! A imaginação pode te levar A uma cachoeira bem lá no ar Em cima de um vulcão, que espetacular Se tem um lugar que quer estar Imaginar, imaginar Tudo que pode imaginar A diversão não vai acabar Imaginar, imaginar Gente, essa aventura de balão foi demais! É! Já podemos levar o nosso balão para outro lugar? É claro que podem, só que agora é hora do almoço Esses sanduíches não são meio entediantes? Bom, eu acho que são Eu acho que isso é um trabalho para imaginação Vamos fingir que eles são sanduíches cósmicos da lua Que demais! Miu-au, 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 miu-au Os Kirikets descobriram que a imaginação pode levá-los a qualquer lugar Inclusive até a lua O circo dos Kirikets Um dia, os Kirikets decidiram fazer o seu próprio circo Eu vou fazer acrobacias de bicicleta Eu vou andar na corda bamba Eu sou o palhaço Eu vou fazer malabares Eu vou ser o mágico Eu vou... Eu também vou andar na corda bamba, eu acho Mas a Cupcake já vai fazer isso E dois gatinhos não podem andar na mesma corda bamba Porque um atrapalharia o outro Então o que eu faço? Candy, talvez você possa ser assistente de mágica do Smudge O Smudge gosta de assustar todo mundo Eu não quero tirar nada nojento como algum inseto da cartola Peraí, eu já sei o que está faltando É um domador de animais Ah, eu poderia fazer isso Vamos nos preparar para fazer os nossos atos Esse show vai ser legal Que demais! Miu-au, 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 miu-au Antes de eu poder ser a domadora de animais Eu preciso de um animal para domar Ei, pula aqui Mas o pássaro estava ocupado demais E pula! A topeira estava assustada demais E o caracol estava preguiçoso demais Ah, por favor, pula aqui no bombolê Parece que o seu treinamento está indo de vento em popa Mas nada do que eu estou fazendo funciona Eu acho que eu sou uma péssima domadora Bom, talvez você possa praticar comigo O papai colocou o capuz felpudo do seu casaco de inverno E fingiu ser um animal selvagem Tá legal, pula logo no bambolê, papai leão Leão! Por que você não presta atenção? Eu sou a domadora de leões Peraí, não vá embora Se você não fizer o que eu digo Eu te coloco no cantinho Ei, eu preciso de você no meu show Nós temos um animal selvagem aqui? Ele é selvagem demais, mamãe Ele sempre fica fugindo de mim Por que você não tenta fazer amizade com ele? Mas como? Ele não entende o que eu falo Bom, duas coisas que eu sei que ele entenderia São amor e carinho Eu tive uma ótima ideia Eu vou mostrar ao animal selvagem que eu o amo Vou fazer isso Com bastante carinho Papai leão começou a participar do show E logo a apresentação da domadora de animais ficou pronta E aí? Ah! Ah! Hum hum hum! Ah! 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 Son-a-a-a! Ah! Hum-hum-hum-hum! Hum-hum-hum! Ah! Muito obrigado, boa noite E foi assim que o papai ensinou a Candy Que o melhor jeito de se ensinar alguém É usando amor e carinho Versão Brasileira Tecne Arte Um dia o vovô levou os Kirikets para dar um passeio no parque Bem, hoje, crianças, eu vou treinar vocês numa empolgante aventura na floresta Aventura na floresta? Sério? Eu vou lhes ensinar a cuidar de si mesmos caso um dia fiquem perdidos na mata Vamos ter uma aventura na floresta Que demais! Miu-au, 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 miu-au Imaginem que estamos numa floresta sombria cheia de... Aventura! Olhem, vocês estão cercados por um matagal bem espesso E não conseguem achar a trilha Olhem onde cresce o musgo na árvore Deste lado é sempre o norte E o lado que não tem musgo sempre vai ser o sul Lembrem-se sempre disso e vocês nunca vão se perder Nós nunca vamos nos perder, vovô Aquelas placas dizem onde nós estamos Oh! Se pegarem uma folha, podem transformá-la em um copinho E podem usar para juntar água ou também comida Podemos comprar comida e suco na lanchonete também Uau! A gente deveria comprar uns lanches Não, não, crianças! Está na hora do treinamento! Venham, venham comigo! O vovô mostrou aos gatinhos onde achar frutinhas que se pode comer E como se livrar de insetos Sai daqui! Sai! Como fazer um abrigo para se proteger da chuva E este é o nosso nó mais útil Ele nunca decepciona Vem! Vovô, nós vamos continuar a nossa aventura na floresta logo? A gente já está pronto para a aventura É! Acham mesmo que estão prontos? Então tá bom! Estão vendo? É para aquela ilha ali que nós vamos Vejam! Legal! Os gatinhos levaram tudo do que precisavam para a aventura Biscoitinhos e suco Olhem, viram o musgo? Significa que o barco está atracado do lado norte da ilha Nós vamos lá explorar o outro lado dessa ilha Eu acho que está na hora de voltar para o barco para a gente comer alguma coisa Parece que os gatinhos não amarraram o barco direito com o nó especial do vovô Essa não! Nós vamos ficar presos na ilha por todas as nossas vidas! Não precisam ter medo! Seus pais vão resgatar a gente antes que fique escuro Oh! Parece que vai começar a chover Precisamos fazer um abrigo Eu estou com fome E eu estou com muita sede Tudo que a gente trouxe ficou no barco Lembrem-se! Podem beber água limpa da chuva O que? Ir lá fora e abrir a boca? A gente ficaria encharcado Ei! Eu já sei o que fazer! Os kitty cats lembraram de tudo o que o vovô ensinou para eles E quando chegaram à margem Uma bela surpresa esperava por eles A mamãe e o papai! Como nos acharam? Bom, o seu vovô me mandou uma mensagem pedindo para buscar vocês na parte norte da ilha Ai! Estão com a boca azul? Estão com frio? Não, mãe! É que a gente está comendo frutinhas! Nós tivemos uma aventura na floresta bem legal E o vovô nos ensinou tudo o que precisávamos E nós nem precisamos de biscoitos e suco Esse dia foi tão legal demais! Miu-au, 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 miu-au Os kitty cats se divertiram muito treinando com o vovô Aventuras na floresta são muito divertidas Quando você sabe como se cuidar Miu-au, miu-au, miu-au